Seja muito bem-vindo a mais um Linux Chips e agora nós vamos falar sobre um cara chamado o SAS, ok? Essa aqui é a série da semana onde você tá aprendendo o que diabo é isso de SAS, IAS e PAS aí, desse tal, desse Cloud Compute aí, né? Do Cloud, do Cloud Compute, né? Então nós vamos ver agora o SAS, nós já vimos o PAS e o IAS, se você não viu, corre lá pra ver que é bastante interessante, ok? Minha cidade tá acabando, olha só. Vai! Muito bem, agora nós vamos falar sobre o SAS. O que é o SAS? Software as a Service ou Software como Serviço, ok? É a modalidade de Cloud aí que você não precisa esquentar a cabeça e instalar o software aí na sua infraestrutura, instalar o software na sua máquina, você usa o software como serviço. Isso é bastante comum, eu acho que o usuário final é o que mais tem contato com isso, um grande exemplo de Software as a Service de SAS é o Gmail, né? O Inbox, onde você tem um e-mail como serviço, né? Um software que tá lá, você não precisa esquentar a cabeça para fazer a instalação, certo? Então quando eu estou falando sobre SAS é Software as a Service ou Software como Serviço. Hoje em dia nós temos uma porção de Software as a Service, né? De Software como Serviço, um grande exemplo disso é o New Relic, onde ele consegue monitorar aí a sua aplicação, ou então diversos coletores de log, né? Que você tem aí pela web, né? Direto no Cloud, você envia seus logs lá pra web. E-mail marketing também, que as empresas utilizam bastante, normalmente você utiliza isso como serviço. O que mais? Deixa eu pensar aqui. Acabou a cerveja, assim, cerveja é difícil pensar. Você tem, por exemplo, loja virtual, né? Que você pode utilizar lá pro seu site, você normalmente utiliza um software de um terceiro de uma empresa que fornece essa loja virtual. Enfim, uma porrada de opções. Perceberam o que que é então? SAS é o Software as a Service, é quando você tá utilizando o software que roda lá no Cloud, né? Você não precisa se preocupar em fazer a instalação dele local. E os grandes exemplos eu dei pra você aí, o seu próprio e-mail, o Google Docs, o que mais? Enfim, uma caralhada de opções. Se você lembra de algum SAS, coloca aqui embaixo, aqui nos comentários, aqui, para que nós possamos entender e conhecer também sobre esse cara. Com esse último vídeo, nós encerramos, então, a nossa série sobre essas siglas aí, né? De Cloud aí, né? Nós temos o SAS, o PAS e o IAS. Nós temos diversas outras siglas aí hoje em dia, né? Nós temos até Password as a Service, né? Secret as a Service, que é um cara que gerencia os seus passwords, suas senhas remotamente. Enfim, temos uma porrada de opção aí de as a Service. Vai crescendo pra cacete, mas os três mais conhecidos são esses caras, o PAS, o IAS e o SAS. Agora, eu espero que você, seu devopeiro, sem vergonha, já conheça esses caras e tenha entendido bonitinho o que é cada um desses. Então, muito obrigado pela paciência. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar o joinha aqui embaixo no vídeo. Se inscreve no canal, caso não seja. compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso aí. Curte a página também lá no Facebook. Muito obrigado pela paciência e vai! Vai!